Stay with me Estou fazendo aquela outra série Que eu postei um vídeo até excluído do canal Porque eu não gostei muito De como ficou lá em cima a série De como ia ficar a série Ia ficar muito ruim Daí eu resolvi começar Essa nova série aqui Daí vocês estão me perguntando Que lugar do mapa é esse? Eu fiz uma série Aqui na cidade Perto da cidade, perto da Riz Aqui, eu peguei Tinha Tinha uma estradinha que tinha esse galpão Com esse trator e essa grada aqui do lado E eu fui comprando Eu botei uma casa ali, botei um galpãozinho aqui Botei outra ali Botei cilos de semente E aqui era um Um terreno tudo deformado Tudo deformado Eu fui e comecei a ajeitar Levou 3 horas para me deixar assim Não vou dizer que está pleno Mas mais pleno do que já estava Daí eu vou fazer minha lavoura Daí os equipamentos que eu vou começar Já está tudo comprado Eu tirei o dinheiro Eu comprei eles Eu vou começar com essa escaninha Aqui a 113 Uma carreta de 40 mil litros Daí aqui tem as barras de corte Da minha colheitadeira Vou começar com essa bazuca Com esse negócio para passar herbicida e fertilizante Com um fordinho Essa vai ser a colheitadeira Uma STS 760 ECT7BR Essa é a plantadeira CCS17 E essa gradezinha para mim abrir os campos Foi a grade mais BR que eu achei Para ser mais BR que essa Essas rodas aqui de trás Tinha que ser aqui no meio na verdade Daí sim seria BR Igualzinho Desses equipamentos aqui Eu comprei para tirar duas Tinha quatro árvores Se não me engano aqui eu usei para E eu peguei esse Esse equipamento aqui de trás Para puxar elas E eu arrancar toco para tirar os tocos Até as árvores estão aqui em cima Puxei elas aqui para cima Estou aqui jogado Estava com preguiça de levar De cortar e vender Daí aqui vai ser tudo o nosso campo Eu vou fazer Com o tempo eu estou querendo comprar Essa área florestal aqui E pegar Tirar tudo das árvores E ali fazer a granja Deixar os animais e coisas do tipo Até vou dar uma passadinha lá Para mostrar para vocês Aqui assim eu ia desmatar tudo Vem aqui ó Nessa pontezinha aqui Vocês conhecem já Daqui eu ia desmatar e fazer Os animais por aqui Então vamos começar nosso trabalho Vamos pegar aqui o T7 Com a nossa grade E começar a abrir os campos Sair do garpão Vamos amaciar já o motorzinho do T7zão na grade Puxando morro acima Vamos baixar ela Clica em Y para criar campo E vamos que vamos Eu acho que eu vou fazer uma timelapse Para ser mais Para ser melhor Para vocês acompanharem Então fica com a timelapse aí Eu abrindo o campo Bora! Olha, olha. Vamos!! Vamos lá! Olha, olha. Se inscreva. 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 Se inscrever. Até a próxima. Falou. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.